O que você ia falar, Daniel? Tem que dizer, olha, agora eu não invisto mais nesse país, vender a porra toda e botar Bitcoin, não é isso ou não? Mas você acha que isso influi no caso de Trump, por exemplo, você acha que isso tem algum tipo de impacto na eleição presidencial dos Estados Unidos ou nenhum? Claro que tem, ele foi anulado como candidato, inclusive cada juiz e promotor desse tem poder sobre ele, o professor Olavo, como é que chama, explica claramente, inclusive quem quiser fazer o curso lá de formação de política do COF, continuam disponíveis, que mais importante que suas crenças pessoais são seus compromissos. Bolsonaro concordaria com a gente na maioria das coisas, o problema não é o que ele acredita, são as pessoas com as quais ele se comprometeu pessoalmente. Bolsonaro acha que Vilas Boas é homem, ele acha que esses generais melancia são homens, ele achava que Moura era melhor do que ele e deu poder total um monte de vagabundo. Você se compromete com vagabundo, você é a média de quem você anda. Você pode ser homem, não sei o que lá, se você andar com puta, se sua mãe for puta, você vai achar que o parlamento de puta é normal, meu irmão. Se você andar com todo mundo cheira a cocaína da bunda, você vai achar aquilo normal, meu irmão. É isso mesmo. É isso mesmo. O Bolsonaro só andou com quem, velho? É isso mesmo. É isso aí. Só se cercou de vagabundo, de melancia, é isso aí, meu irmão, hein? É isso mesmo. Renato, esses seus viés de direita, anarcocapitalista e cristão, você sempre teve, desde jovem, na faculdade você enfrentou alguma dificuldade, que você tem uma titulação acadêmica gigantesca. Rapaz, eu voltei pra fuder na faculdade, rapaz, na escola, eu fazia chapa anticomunista, na escola, chapa anticomunista, na universidade, fazia centro, chapa, ali não ganhava não, mas protestava. Teve uma das chaves do DA lá, que era creolina para a morte dos coliformes fecais, parasitas e coliformes fecais, denunciando os vagabundos que ficavam 20 anos no centro acadêmico, recebendo salário de partido de esquerda. Rapaz, eu sempre disse as mesmas coisas, velho. E se formou como? Porque naquela época ainda dava, né? Porque hoje, se uma pessoa disser isso em algum colégio ou universidade, vai ser expulso. A Bíblia hoje você vai preso por homofobia. É homofobia, machismo, sexismo machista. A Bíblia hoje, o Vênus 1, o primeiro livro da Bíblia, hoje em dia é crime. É crime, vai dizer que tratar animal como coisa é apologia ao crime, não é isso? A Bíblia é crime hoje. Servir, nós vamos, nós vamos ser cem vezes mais perseguidos do que os judeus já foram, porra. Agora, você pode ser perseguido... Já estamos sendo, já estamos sendo. Você pode ser perseguido usando a criptografia a seu favor, que é uma arma de guerra, que foi usada em todas as guerras nos últimos 5 mil anos, e vai ser a arma definitiva, o país que usar a criptografia a seu favor e adotar o Bitcoin, ou pra diluir o dólar, ou pra lastrear o dólar, vai vencer a história da humanidade e eliminar os demais países, como lá o tenente-coronel lá da Força Espacial, que fez o negócio do MIT, demonstrou na pós-doc dele. Você acha que Michael Saylor diz o que ele diz de graça? Michael Saylor é um oficial da reserva, da aeronáutica, quem pagou a faculdade dele foi a aeronáutica dos Estados Unidos. Você acha que esse cara não tem relação? Ele mora a 20 quilômetros de Langley, lá do FBI da CIA. Você acha que as coisas que ele diz saem da cabeça dele? Porra, ele fala pela boca de muitas outras pessoas que estão por detrás dele, não é isso ou não? Você acha que o que o Lula diz vem da cabeça, ele diz o que ele quiser? Não tem outras pessoas por detrás dele? Você acha que esses caras, às vezes, vão vir da cabeça dele e fazem o que ele quiser? Repito, faça com quem tiver interesse, o professor Olavo, informação política, é 100 vezes mais importante os compromissos pessoais do que a crença pessoal do cara, não é isso? Qual tem a importância do Olavo na tua vida? Você descobriu ele cedo, tarde, viu o tu... Descobri ele com 18, 19 anos, na faculdade e tal, inclusive quando eu cheguei a visitar o professor lá, eu fiquei mamando um monte de custos de graça, dividindo senha, pagando dividido pra 20 pessoas, não é isso? Aí teve um dia que teve um curso presencial, eu tava nos Estados Unidos, eu fui lá, sabe, mas eu tenho que dar uns dólares na mão desse cara, abraçar ele, não é isso? Botar pra fotografar o livro e dar um abraço, não é isso ou não? E foi. Como? E aí foi, e aí encontrou. Pois é. Não, recentemente, eu tenho descoberto vários caras olavistas, eu conheci o Kogos pessoalmente ano passado, porra, o professor da Nova Ordem Mundial, que também eu li o livro dele há 20 anos atrás, porra, o professor Alexandre Costa, comecei a conhecer um monte de olavista agora recentemente, porra, um monte de gente que eu não conhecia, teve colega de sala meu, de responder e-mail de 12 anos, de 11 anos atrás, que, oh, porra, vi você na internet, vi que você tava vivo, como é que tá, não sei o que e tal, não é isso? É, o Olavo até falou isso, né, que a gente tá muito separado, né, precisava juntar mais, né, tem muita... É, Pareto demonstrou, há 140 anos atrás, que em qualquer conflito, qualquer guerra, qualquer disputa social, os mais organizados vencem, não os mais ricos, nem os mais inteligentes, teoria das elites, isso continua sendo verdade, os mais organizados vencem, qualquer conflito, e não os melhores, nem os mais fortes, nem os mais ricos, nem os mais inteligentes, isso já tá formalmente demonstrado desde o século XIX, velho. É muito verdade, concordo, os mais organizados vencem, concordo. Muita coisa de Pareto ainda é verdade, eu, porque se você tiver organização grande, e ver que você vai se mudar, é simplesmente um street, né, isso? Você vai evitar o confronto, até vale a pena, né? É isso mesmo, sim, é isso mesmo. E além do Olavo, quem é sua grande referência, assim, que você tem pra indicar pra gente, ou passar? Jesus Cristo, é a Bíblia, velho, tá tudo lá. É, academicamente, estudei, porra, estudei Coeze, Hayek, depende da área, né, economia, finanças, se você quiser começar um começo extraordinário de finanças, mercados financeiros fora do controle. É o mestre do Taleb, todos os conceitos principais do Taleb estão aí, ainda mais didáticos. Muito bom. Que é o criador, inclusive, da teoria dos fractais. Depende do assunto, de quê? De masculinismo? Porra, pegar um livro aí, o livro de Raccoon, não é isso, Daniel? Você baixou o livro do Raccoon já? O livro do Raccoon, meu irmão, vem com os anexos, inclusive ele coloca o artigo, que não é a referência, não, ele bota o artigo do artigo, não é isso? Cada texto que ele usou de referência, não é isso? Tem. Em relação ao masculinismo, o livro do Raccoon é extraordinário, mas tem três livros que são fundamentais, que são as obras seminais, um de cada década. Tem o Rolo Tomasi, que é uma trilogia, não é isso? The Rational Male. Tem o lá da judia argentina lá, não é isso? O Homem Domado, né, da Stervi lá. E tem essa, como é que chama, essa psiquiatra agora, que inclusive é forense, né, como eu, que tem a Guerra dos Homens, o Warren Boyce, que ela explica com psiquiatria a porra toda, como os homens estão sendo, tipo, as características masculinas estão sendo distribuídas na sociedade, né? Essa é a trilogia, pra você entender os movimentos masculinistas, velho. Mas tem que ver qual o assunto especificamente, concorda comigo ou não? Hein, João? Não, sim, eu te perguntei do masculinismo, de economia e de política, porque em política você tem... De economia, pra você ler em duas horas, as seis lições, velho. As seis lições do Vick Vombino. Ah, o do Hayek também, né, o Caminho da Servidão, acho bem... O Caminho da Servidão não tem conceitos econômicos, aquilo ali é política, né? Aquilo é política, né? O Hayek é advogado, né, economista, né? Dá um bom... Ah, as seis lições são excelentes também, mas o Hayek foi meu primeiro. E o Hayek tem um capítulo, porque os piores sempre vencem as eleições, não é isso? Que é o que tá na Bíblia, quem venceu as eleições, Jesus ou Barrabás? É verdade, é verdade, é verdade. A porra democrática é mais satânica, e é o Estado social, que é a promessa de que o Estado vai te dar tudo, ainda é mais satânico ainda, porque contradiz a primeira ordem, a primeira ordem de Deus. O primeiro livro da Bíblia é quando o cara sai do... 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 do paraíso, né? Do Éden. Renato, deixa eu mudar um pouco de assunto. A gente tem o totalitarismo hoje, né, que ele põe a fantasia lá de democracia e tal. Como que, para você enxerga essa questão de ser relativamente fácil, né, para a classe política, classe dominante, né? A gente confunde classe dominante com a classe política, que não é necessariamente, né? Quase nunca é, né? Na verdade, os políticos acabam sendo funcionários, né, desse... Lógico do contócio aí. ...que eles que andam no mundo, né? São os estagiários deles, né? Como que você acha que é tão fácil, assim, enganar o homem massa? Porque depois que a gente vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, você vai ficando até com raiva disso, né? Como que você vê tudo isso? E se você imaginou que o livro de 1984 se tornaria verdade, assim, tão rápido. É, João, você sabe quem foi Epstein, não sabe? Claro, o Jeffrey. Isso. Ah, ele se suicidou. Alexandre o Grande não foi criado com o pai, não, viu? Você sabe disso, não? Não. Alexandre o Grande aprendeu a fazer guerra com Pelópidas e Epaminondas. Ele foi criado na Grécia. Ele foi criado, como é que chama? Alexandre o Grande era um colateral de um acordo. Se o cara violasse o acordo, Alexandre o Grande seria cortado ou casado com a filha de alguém ali pra matar o cara e botar o filho no lugar. Só que os colaterais hoje não é mais você entregar seu filho à sua mãe. É você fazer um vídeo de estupro de criança, né, e você matando criança. Se eu tivesse um vídeo de você comendo um menino, uma menina de 10, 11, 12 anos e você matando a criança com testemunha, data e tudo mais, você ia ser obediente a mim ou você ia fuleirar comigo? Lá na ilha, né, que normalmente fazia. Onde eu quiser. Inclusive, não teve o pessoal da STF e tudo que foi pra Cuba antes de ser nomeado? Você acha que esse cara não produz colateral nesse lugar? Você acha que essa galera vai pra Cuba fazer o quê? É passear? É procurar as riquezas? É jogar em cassina? Hein? Claro que não. Você viu aquele meme recente da esposa do Obama, esqueci o nome, da esposa do Clinton, esqueci o nome, a Hillary? Hillary. Falando pro... Inclusive o Bill esteve lá, né? O Bill esteve lá, mais de uma ocasião. A Hillary falando pro Joe Biden. Você sabe que o seu filho vai ter que se suicidar, né? Que tá vazando as coisas dele e tudo. Agora você diz assim... Você sabe que o seu filho vai ter que se suicidar. Ok, você disse assim, eu concordo com você, que eles são funcionários do consórcio. Ok, são estagiários. E o pior de tudo é que anos antes da guerra da Ucrânia, ficou claro que a Ucrânia era um país mais pobre e mais corrupto que o Brasil, que o governo ucraniano teve aquele negócio na época do Trump, que ficou claro que o governo ucraniano tava envolvido, que o filho do... o filho craqueiro, os várias empresas da Ucrânia compravam de bilhões, de milhões, obras de arte do craqueiro. O craqueiro era alto executivo de petróleo, uma empresa que ele nem falava o idioma do país. Depois da Ucrânia foi o mensalão ucraniano, né? Isso, o mensalão americano. E mesmo assim ainda tem gente que ainda se acha libertário de direita e tá apoiando essa guerra, não é isso? É brincadeira, né? A bandeira da Ucrânia no perfil. Ah, isso é... Pelo amor de Deus, né? É brincadeira, né? E o Gordão lá, o Gordão Ucrânia, tava com o canal tomando não sei quantos mil strikes, de repente não toma nenhum strike mais e o canal do cara explode e a monetização tudo, né? Hein? E depois vai dizer que não é por causa de dinheiro, né? Pelo amor de Deus, né? O quê? Ele deu uma virada tipo o Rinaldo Azevedo. Como? Ele deu uma virada igual o Rinaldo Azevedo, né, Daniel? Não, mas há uma virada, inclusive, financeira. O canal tava pra deixar de desistir, de repente, o cara tem cinco canais com três vezes uma gente que tinha antes, né? O que que você acha do Putin? Eu não conheço ele pessoalmente. Claro. Ele é anão também, né? Ele e o Zelensky, né? O Zelensky não é menor que eu, né? Todo mundo anão, né? O quê? O metro sessenta. Zelensky e o metro sessenta. Todos anões. Eu acho que eles tinham que resolver isso na porrada, velho. Eu não fico dizendo que eu sou macho, eu sou outro que começou a malhar, outro da arte marcial. Acho que ia ser uma boa luta, velho. Até a morte eu pedia a pinico, né, não? Acho que se ele saísse na mão, que se eu fosse homem, qualquer um deles tinha desafiado o outro pra uma luta, você não acha, não? Pois é, numa luta sem... Até a morte. Eu até pedia a pinico, isso. É. Pois é. E antigamente os reis, os caras, iam pro campo de batalha, né? Era lá que se formavam, né? Os reis, os... Não, mas existia um duelo também. Até vários caras, inclusive pais fundadores, Iron Boar, vários caras morreram, né? Mataram a gente, a porra toda, em duelo, né? Duelo é uma coisa que existia, pô. Até... É porque a nossa... Existem sociedades de dignidade e sociedade de honra. Onde um predomina, o outro some. Como você pode dignar a dignidade, você dá dignidade a vagabundo, a escória, a criança, a mulher, aí o conceito de honra desaparece, né? Isso. Se todo mundo tem o mesmo valor, se todo mundo vale só por existir, o valor por você prover alguma coisa desaparece, né? Então, eu vou te dar um...